O mico dessa rodada acabou sendo consumado só nessa rodada. Foi o Botafogo o único grande eliminado antes das semifinais da Taça Rio. Claro que ganhando do América o time não pode ser considerado o mico da rodada, mas pelo conjunto da obra, por tudo que fez durante essa Taça Rio, o Botafogo está merecidamente fora da semifinal. E acaba pagando por um erro de demitir, modado de técnico no meio da disputa, quando estava em primeiro lugar e acabou sofrendo com o empate do Vasco com o Larinha, a eliminação precoce antes da semifinal. E o Pereba da última rodada de classificação da Taça Rio, sem sombra de dúvidas, é o Ronaldinho Gaúcho, um dos maiores salários do futebol mundial, o maior do futebol brasileiro. Conseguiu com uma certa displicência colocar um pênalti na lua, que dificulta um pouco o caminho do Flamengo rumo ao título estadual, agora um clássico pela frente, Fluminense, um adversário complicado, que pode vir ou mordido pela eliminação da Taça Libertadores, ou motivado pela classificação. E, Ronaldinho, deu mole, cara, você é o Pereba dessa rodada. O iluminado da rodada é o técnico do Larinha, o Clemar Rocha, que conseguiu empatar com o Vasco, abriu 2x0, e agora está nas semifinais da Taça Rio, contra o Vasco. E, assim, está fazendo uma ótima campanha, colaria, conseguiu classificar, e agora tem uma chance de, se vencer o Vasco, chegar à final da Taça Rio. Está montando um bom time, tem o Renan Silva, tem ótimos jogadores, parabéns para ele.